O mundo está passando por transformações tão grandes e, claro, que essas transformações vieram para a gente também. Primeiro foi a chegada do nosso pequeno Johan, que trouxe a Iago So ainda mais a nossa sensibilidade de criar e ver o íntimo de cada detalhe, de cada pessoa. Eu e Beto a gente construiu a história do estilo vintage decoração, não só fazendo decoração de casamento, mas sim trazendo a essência daquilo que a gente ama, que vem do amor pela novelaria antiga, por histórias, por ouvir e por criar através de histórias. E é assim que a gente faz hoje. O Johan chegou para fazer a gente ver como era a nossa essência e trazer o amor que a gente tinha por cada detalhe mais aflorado. E com isso surgiu a vontade de crescer. E é assim que a gente cresceu e agora a gente se transformou em Rama. Rama é aquela junção, aquela união de vários elementos para formar um ramalhete de flor, ou então ele pode, de um broto, crescer e criar um outro aspecto. E é isso que aconteceu com a gente. A gente cresceu e a gente está indo para a frente. E nós não queremos só criar decorações, nós queremos criar momentos para as pessoas. E aqui a gente está, criando para todos, crescendo e se tornando mais. E a gente quer permanecer na história de cada pessoa que nos toca, que nos faz viver, que nos faz sentir, que nos faz crescer. Hoje nós não somos só uma empresa de decoração. Hoje nós crescemos, nós somos muito mais. Nós somos agora Rama. Música Música Música